e aí galera do torneio real de ultracist fighter 4 no modo ômega beleza bom esse vídeo aqui vai ser para falar sobre as coisas de como que vai funcionar o torneio e tal né é mencionar alguns detalhes bem importantes aqui e o embaralhamento dos nomes né sim que é para você saber com quem que você vai lutar né contra né enfim bom começar aqui falando sobre é como que vai acontecer o torneio tá se eu vou fazer em lá eu vou gravar bom eu resolvi fazer ele da mesma forma do outro torneio né que eu fiz de street eu vou fazer gravando né em vídeo o torneio e tal e tipo assim então como é que vai funcionar essa forma né gravando é como eu vi que vai ter muito tipo né vai ter muito previsto pessoal falando que não vai dar para lutar tal dia não sei o que papapá então é eu resolvi justamente gravar fazer em vídeo justamente por causa disso né que fica bem mais fácil de poder ir prosseguindo com o torneio né e tal e bom então vai ser assim né por exemplo é só de exemplo né essa tabela aqui galera não é a tabela válida ainda tá tá aqui ó e eu contra o valdi né então vou virar para algum dia para o valdi falar valdi hoje se você se anima gravar a luta e tal não sei o que aí você fala que sim aí eu obviamente né dependendo da situação se eu tiver disposto também eu vou virar também dá para me gravar então pronto eu pego e gravo e acabou né é a situation né e daí aquilo né quem ganhar prossegue quem perdeu tá fora tá então vai ser dessa forma tá galera eu vou convidando o pessoal né eu vou convidando né o pessoal vou perguntar para os dois lutadores eu virar e falar tem como você lutar agora ou ou que dia que dá para você jogar de boa né fazer a luta de boa e tal não sei o que então galera como vai ser assim eu recomendo no caso né é vocês é tipo treinar treinar e pelo menos um pouquinho no street fight no modo ômega para depois não ter choro e falar não mas é hoje mas tem que ser agora não sei o que entendeu porque eu tô fazendo justamente dessa forma por causa que a forma que eu queria fazer que era em live não vai dar para fazer né justamente por causa não só porque às vezes podia dar um certo lag por causa que meu notebook não é muito bom para isso né ainda mais para fazer de street 4 mas também justamente por causa do do questão do horário e da data enfim que muitas vezes muito a maioria das vezes o pessoal quer quer jogar mas sei lá no sábado ou domingo não vai dar para ele jogar enfim então então por isso que eu vou fazer assim né vou chamando o pessoal para lutar e daí se eles falar que dá para eles gravar dá para lutar eu vou gravar a partida e daí já vou lançar né eu vou indo lançando o resultado aqui na tabela tá então galera é você que está participando do torneio roeiro do ultrissite fighter 4 eu recomendo sim é você ter esse ficar com o link salvo da tabela tá aí no seu navegador enfim que aí mesmo se você perder enfim ou continuar ganhando você já sabe contra quem que você vai lutar tá e aquilo né cara vê como é que tá o andamento do torneio né velho que é um negócio bem legal também né é e bom então né eu já falei da forma como é que vou fazer que vai ser gravando em vídeo eu vou chamando tá lutador por lutador para poder gravar e assim vou dando continuidade no torneio né que nem fiz no torneio anterior que eu fiz foi dessa forma também e aí já aqui no jogo galera que eu vou criar é uma sala para vocês verem como vai ser a infinita para a partida colocar aqui ó edição seleção ligada vagas privadas que aí vai ficar só eu né no caso como eu vou gravar ficar só eu e as duas pessoas que forem lutar né opa fiz a configuração errada eu coloquei melhor de 5 ali na partida partida aqui ó melhor de 5 tá vai ser ó melhor de 5 né melhor de 5 é o tempo 99 né e com a edição de seleção ligada o que é o número de round para quem sabe melhor de 5 é que nem do do torneio anterior também né que são três rounds né quem ganhar as três as três rounds né prossegue no torneio quem perdeu tchau já tá fora né e como eu falei vai ser no modo ômega tá então sim vamos voltar aqui voltar aqui e e aqui ó edição seleção ligada poder mostrar para vocês aqui Bom, então Como vai ser no modo ômega, tá galera É... você vai poder escolher Qualquer personagem, qualquer personagem Até o Gen, se você quiser pegar o Gen Tá, você pode Pegar ele também, tá E um detalhe, sempre que você for escolher um personagem Você sempre deixa aqui, ó, em edição Você deixa ômega, sempre, tá Se você for tentar dar um despertão Ah, eu vou deixar aqui na versão É... aqui de Diet Eu não sei o que, ele vai ver Você tá enganado, muito enganado Porque quando vai começar a luta Aparece, tá É... que tipo de modo Que o personagem tá, tá Então assim que você escolher o personagem, tal Você vai nele, e aqui em edição Você vai aqui em ômega, tá Isso aqui você deixa do jeito que você quiser, ó Frase, cor, roupa, enfim Você deixa do jeito que você quiser, tá Tanto faz Mas sempre na edição você deixa no modo ômega, tá Eu vou fazer um exemplo aqui, ó Aí vou pegar, sei lá Pegar um doodle aqui Aí na fase também Você pode escolher a fase que quiser também, tá Não precisa ser randômica Não, você pode escolher a fase que quiser mesmo Aí tá vendo, aparece esse negócio do ômega ali, ó Em cima do nome dos caras Eu sou o Akuma Você está pronto? Ali, ó Ali, ó Não sei se vai aparecer o mouse Mas ali debaixo do Da foto do Akuma Tá com um negocinho ali Que é o simbolozinho do ômega, né Pois é, então Se você escolher um diferente Achando que vai tentar enganar Algo assim Isso é um completo retardado Simples assim, tá E aqui, ó, tá Eu vou tolerar essa questão do erro Eu vou tolerar só duas vezes só, cara Se o cara fazer isso, tipo, umas duas ou três vezes, assim De propósito, enfim Mesmo se o cara fez sem querer Tô nem aí Vai ser desclassificado, velho Porque é pra ser um negócio rápido, saca Não é pra ficar demorando demais Então, os números do round Você pode ver ali, ó Onde tá o tempo ali, né Você pode ver ali que tem três bolinhas Então, ou seja Quem ganhar três, né Fazer três rounds Ganha, né Prossegue no torneio E quem perdeu, tá fora, né Então, assim que vai ser O torneio Moeiro de Ultra City Fighter 4, né Bom, agora Vamos ver aqui O embaralhamento dos nomes aqui, né Pra ver quem vai lutar contra quem Como eu falei Essa ordem aqui não é válida, tá A ordem que vai valer Vai ser que eu vou embaralhar agora, né Então Rezem aí pra sair com algum oponente Que seja mais ou menos do seu nível Ou abaixo disso, né Então, vamos lá 3, 2, 1 Foi Ok Pronto Aí, ó Tá embaralhado agora os nomes Tá tudo embaralhado Vamos ver aqui como é que ficou a tabela agora Vamos ver Correia vai pegar o Gustavo Hot 7 O Tyrant vai lutar contra o Crazy O Predator vai lutar contra o Valdi O GT Inferno vai lutar contra o Alan Raviola Eu vou pegar o Mohamed Caralho Pegou o Panic Forte O GR2 vai lutar contra o Jonathan O Victor Matheus vai lutar contra o BeeroFPS E o Turbok vai lutar contra o Nick Locked E é engraçado Sabe o que que é? Que no torneio passado É... A primeira luta do Nick Também foi contra o Turbok Porém o Turbok Ele... O Nick ganhou de W.O. Porque o Turbok Ele tava viajando, cara Durante O turnê Então Aí ó Pintou uma revanche Aí foda, cara E... Bom Ah, e outra coisa Que eu queria também falar aqui É sobre a premiação Do Ultra Street Fighter 4, tá? Que vai ter Sim, vai ter premiação Premiação aí É... Que Posso se dizer É... Foi financiada pelo GT Inferno É... Porque tipo assim É... De início Cara Nem ia ter premiação Tá ligado Por causa que agora Eu não tô com Grana pra Poder fazer Uma premiação legal Saca Então o GT Ele tá com alguns jogos aí Jogos da... Na Steam E na Orig também Né? Então assim É... É... Vai ser Prime... Vai ter premiação Pro primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar Tá? Tanto que na tabela Tá até aqui, né? Isso aqui é a final E aqui é a disputa Do terceiro lugar Né? Então aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto Né? Então, obviamente A ordem de escolha, né? Vai ser De acordo Com as colocações Né? Então seja O cara que ganhou o primeiro lugar Ele vai poder escolher Primeiro Um jogo pra ele Né? O segundo Terceiro e quarto É a mesma coisa, né? Que daí Depois que o pessoal Escolher os jogos Enfim Tá? É... Se você pode Se você que tá participando Do torneio Aí É... Enfim... Tá doando aí Esses gifts Gifts aí Na Steam Tá? São jogos na Steam E na Origin Também Tá? Então muito obrigado Aí ao GT Inferno Aí Pra... Sei lá, né? Velho Pra poder ter um pouco Mais de graça Né? Enfim Enfim, né? Bom, galera Então É... Era só isso aí Que eu tava querendo Mostrar nesse vídeo Aqui pra vocês Aqui, né? Deixa eu voltar aqui Com a tabela Tava querendo Só mostrar isso aí Pra vocês Nesse vídeo Né? É... Falar como Que vai ser O torneio É... E... O embaralhamento Dos novos, né? Pra você saber Contra quem Que você vai lutar Contra E também Falar sobre A premiação Né? Do torneio Que o GT Inferno Doou aí Alguns gifts Aí, né? Então Mais uma vez Muito obrigado Aí ao GT Inferno Né, velho Então, galera É só isso aí Valeu Falou E até as lutas Fui